Já tem muito tempo que eu procuro alguém pra amar Aonde você se escondeu que eu não consegui te achar E agora que estamos aqui não vou te deixar escapar E nem adianta fugir, eu hoje vou te namorar Vem, 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 procuro alguém pra amar Aonde você se escondeu que eu não consegui te achar E agora que estamos aqui não vou te deixar escapar E nem adianta fugir, eu hoje vou te namorar Vem, vem, vem e mata a minha vontade Meu bem, você me traz felicidade, eu sei Sei que no fundo o meu sentimento só vive a todo momento Tentando fugir da saudade Vem, mata a minha vontade Eu amo você, você me traz felicidade Sei que no fundo o meu sentimento só vive a todo momento Tentando fugir da saudade Vamos embora pra cantar mais uma aqui, ó É lembrando Ai, que saudade Ai, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso e domino eu consigo Quando eu deito e escuto a sua voz Pra gente se amar na sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Ai, como dois solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração O abismo profundo Depois da separação O vazio em meu peito Paixão Vamos cantar! Esse amor não tem jeito É uma doce loucura, saudade É uma eternidade É viver na vontade De te ver, de te ver novamente Reviver nosso amor Enfim Esse amor, meu amor É uma doce loucura, saudade Que durma a eternidade É viver na vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Enfim Vamos embora mais uma aqui, ó É que eu perdi a lembrar Anda com a gente aí Olha, eu me amargo na tua franqueza Mas só eu ouvi dizer que você se cansou E quando assim bem claro a carta em minha mesa Dizendo que arrumou Geral, geral, geral Sem você Sem você Te perder Não vou deixar você fugir de mim agora Não quero ter que lhe pedir É amor demais Por favor Solta a voz e canta com a gente Não faz isso não Não pode nem pensar em ver você com o outro O meu coração Não pode nem pensar em ver você com o outro Não faz isso não O meu coração Não pode nem pensar em ver você com o outro Não faz isso não O meu coração Não pode nem pensar em ver você com o outro Não faz isso não, o meu coração Não pode nem pensar em ver você com o outro Não faz isso não, o meu coração Não pode nem pensar em ver você com o outro Vamos retrasar vocês! Ela vai fazer e se perdeu Ela vai ser como é que aconteceu Ela vai ser como é que aconteceu Essa paixão antiga eu não pensei Que fosse me iludir agora eu sei Foi por maldade o que ela fez Com a gente Ela decidiu entrar na violação Ficou levar de Deus no coração Mas o amor que eu sinto por você me despertou E agora a gente pode se encontrar Se você disser que vai voltar Pode ter certeza que tudo mudou Ninguém te ama como eu Não dá pra suportar essa barra de viver Sem teu corpo junto ao meu Eu não quero te perder Diz que nunca me esqueceu Ninguém te ama como eu Não dá pra suportar essa barra de viver E teu corpo junto ao meu Eu não quero te perder Eu fico te olhando Imaginando A gente namorando A gente namorando Diz que nunca me esqueceu Não me esqueceu Não me esqueceu E no show eu falo o seguinte Como aqui também Como aqui também tem muita gente nova Mas quem tá sozinho Levanta a mão sozinho Quem vem acompanhado Quem falou que algum lugar veio pra cá mentindo Tando perdido né É E quem tá sofrendo Levanta a mão Meninas novas sofrendo filha Não pode sofrer Se estiver sofrendo Não escuta pado Segura Fê E aí Segura Fê Não escuta pado Não escuta pado Segura Fê Pra ficar feliz Escuta a ficha A gente no trago Curtindo o som Pimenta quente É tudo de bom Você tão linda Eu perco o amor A gente no trago Curtindo o som Pimenta quente É tudo de bom Você tão linda Cheirada demais Eu perco o amor Ninguém pode nos ver Ninguém quer saber A minha linda tá desconfiada Que é você Que me ligou pro céu Que me deixou o pneu Que balançou Minha vida fez acontecer Falo que não posso Mas te espero tanto Falo que não quero Mas te ligo em prantos Sei que tá errado Mas o que fazer Cheguei a tua boca Que deu pra lhe lhe oferecer Quando eu proibir É muito mais gostoso É mais importante Quando é perigoso Tama minha namorada De montão Mas o jeito de liga Quando eu te vejo Explode coração Alô, Tézinho Explode coração A gente no carro Curtindo o som Vem matar quente Você tão linda Cheirada demais Eu perco o amor A gente no carro Curtindo o som Vem matar quente É tudo de bom Você tão linda Cheirada demais Eu perco o amor Eu perco a paz A gente no carro Curtindo o som Esse som é do Pichote Transplantamental Curtindo Torino Curindo Não Sir Ts Obrigado.